Bem-vindo, este vídeo aqui é bem curtinho, queria só mostrar como fica o interior de uma câmera, sim, esta aqui é uma câmera, como pode ver tem um viewfinder aqui, e tem esta parte daqui de frente onde fica a lente, e está bem suja lá dentro, olha só, porque que eu desmandei esta câmera, tenho vários problemas, esta câmera tem muitos, muitos problemas, e preferi aqui dar um conserto em casa mesmo, com a ajuda de alguns vídeos de YouTube, assim como alguns manuais, olha que ela está muito influência, talvez só precisa de uma manutenção, mas vou verificar depois, tem esta parte aqui de cima, que foi bem desmontada, deu muito trabalho para desmontar isto aqui, muito trabalho mesmo, esta parte aqui é a parte onde vem aqui o LCD, e este LCD aqui também tinha problemas, já não estava bom, já não estava bom, para ser mais direct, já não estava bom, já não estava a tirar aqui algumas imagens, tive que desmontar quase tudo ele, mas para desmontar aqui o LCD foi bem difícil, porque esta parte aqui não estava a tentar girar, mas tive que consertar, aqui é assim onde fica a placa lógica, ou a placa main, esta aqui é a placa main, que foi desmontada, vou fazer uma limpeza, vou tentar conectar isto aqui de novo, acredito que não será fácil, mas vou tentar ver se consigo um problema, ou outro problema que temos aqui nesta câmera, é esta parte aqui do cartão de memória, que já não está a ler também, então vou tentar ver como consertar, com a ajuda de alguns vídeos de YouTube, e este apartamento aqui, às vezes não funcionava, a parte da bateria que é esta, deste lado aqui, então a solução mesmo é abrir e ver o que está a acontecer, limpar, fazer aqui uma boa limpeza da câmera, ou aqui dentro da câmera neste caso, e olha só uma coisa aqui, estava bem enferrujado aqui, onde vem esta parte da lente, onde encaixa a lente dentro, está bem enferrujado, e isto deveu-se também a má conservação, como pode ver, tem aqui muita poeira, tem aqui muita poeira nesta, nesta câmera, a conservação não foi boa, tanto que aqui também está quebrado, quero ver se consigo recuperar esta câmera, e dar uma nova cara a ela, assim como uma nova utilidade, esta parte aqui, olha só, bem suja, bem suja, bem suja, é uma Canon 60D, como pode ver aqui, depois trarei resultado para ver como é que isto aqui ficou, então, este aqui é o pequeno vídeo que eu queria compartilhar com vós, que tem muito parafuso, dá uma dor de cabeça, diferença, porque é a primeira vez que eu faço uma aventura nisto aqui, um dia que nem esse, então, preferi ver se consigo consertar esta câmera, o que eu não sabia também, a curiosidade aqui é que tem um capacitor, aqui assim, isto aqui conserva uma energia, se tu falhar de conectar isto aqui pode dar um bom curto circuito, temos aqui o capacitor deste lado, e o outro também deste lado, que conservam corrente elétrica, ou não sei qual é a função do capacitor, se você sabe, é só deixar aí nos comentários, para que possamos, juntos, ter algum conhecimento extra, e ah, é algo bem estranho, vendo assim, a câmera sem qualquer proteção, hein? mas vamos lá, limpar, vamos lá, tentar ver se conseguimos consertar, e ver se volta a funcionar, aqui no canal, subscreva aí, coloca um gosto, e compartilha este vídeo, para mais pessoas que queram, talvez, ver se conseguem, também, aventurar-se neste conserto bem mais caseiro, nos vemos no próximo vídeo, até a próxima, fui! Tchau! Tchau!